É, e as férias escolares definitivamente encerradas. E se você ainda não se matriculou em uma instituição de ensino, a escola e faculdade Afonciano é destaque em Trindade e em toda a região, pela qualidade na formação de seus cidadãos. O Afonciano já está com matrículas abertas para esse segundo semestre, para vários cursos de graduação. Então, conheça mais sobre essa instituição que é orgulho de todos nós goianos por reter esse dia. Há 33 anos, a faculdade e colégio Afonciano é referência em educação na cidade de Trindade. Fundada pelo professor Marcos Queiroz, a instituição tem o foco de preparar crianças e jovens para a vida e o trabalho. Uma escola diferenciada, justamente porque atende alunos desde o maternal até a pós-graduação. Um prédio com mais de 72 salas de aula para educação infantil. Nós temos um centro poliesportivo. Dentro desse centro poliesportivo, ginásio de esportes, piscina coberta e aquecida, campo de grama sintético, estúdio de dança, arquibancadas, vestiários, etc. A educação é o único caminho de melhorar o mundo, porque a educação transforma pessoas e pessoas transformadas melhoram o mundo. Legenda Adriana Zanotto